Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Ele está... Eu venho falar do valor que você tem Você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Ele está Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar